Música 3 11 11 12 12 14 Tapa da 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 tapa na bunda dela Bunda dela bunda dela bunda dela bunda dela Hoje vira horrível aqui no baile de papela Hoje vira horrível aqui no baile de favela Muito louco no bailão mas só não pode esplanar Pra todo canto que eu olho tem mulher pra lá e pra cá Acende o roche, copão na mão Enquanto a danada descendo com o pacotão Acende o roche, fica a mão na mão Enquanto a danada descendo com o pacotão Descendo, descendo, descendo com o pacotão Descendo, descendo, descendo com o pacotão Passando o nosso fogo, parado o pobre louco A marmita era quinze, não tinha um real no bolso Me ajuda seu moço Respondeu virando o rosto Vê quanto dólar e vem me falar Dói se eu ficar com o troco Louca, vida louca Louca, vida louca Os menor sem opção Solução é ir pra pouco Eu fui diferente Eu fui diferente O lelê era match Se espelhava no cacheta, no funk, me ia de frente O jogo virou Deus abençoou Todos têm um livro a beat Ele escolhe e se cantou O jogo virou Deus abençoou Eu fui passo a passo na batalha É no tempo do Senhor Rodinho e o pinto dos novos De cordão de ouro O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Minha luz vai te cegar Sou um azul valioso O pijete é Jesus Cristo Pra evitar olho gordo Sou vitorioso Sou vitorioso Se tentar me alvejar Minha luz vai te cegar Sou um azul valioso A mão tava na bed E tô na farra Tá mal até sem você aqui Quando tu tiver vindo do pai Gosto pra me fazer sorrir Tô precisando do que você faz Falando sacanagem em meu ouvido Fazer gostoso e eu pedindo mais DJ Dalmi De ponta a ponta Você vai ouvir falar de mim Me dá colo pra sentar 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 Só você sabe do jeito que eu gosto Quando eu santo no colo e reboto Pegue seu kit e dale Me dá colo pra sentar 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 Tô precisando do que você faz Falando sacanagem em meu ouvido Será que ia te pedir demais? Vem passar a noite aqui comigo Me dá colo pra sentar 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 Gente, dá um mix Brinca de produzir Isso é um yoga na vida Virei imagem retina Zero hora pode ser destino No toque do rumo parcerim De uns dias que eu tô retando O vale eu tô barulhando O R.F. Explodiu Os menino evoluí também E é para as minas do casting O tempo virou Deus abençoou e elas amam Então chama Então chama, RF explodiu, os meninos evoluíram na NEC E é para as minas do cash, o tempo virou Deus abençoou e elas amam, então chama Então chama Transcrição e Legendas por Quintena Coelho